Políticas públicas vão ter que caminhar junto com o setor produtivo e está muito claro hoje que vai custar para essa transição, mas os benefícios de longo prazo, eles são muito maiores do que o custo adicional que a gente vai colocar no curto prazo. O que a gente precisa nesse momento é nos unirmos, estarmos todos cientes do objetivo que a gente tem que cumprir para que a gente consiga planejar e começar a colher os resultados daqui pouco tempo. Hoje, tempo é fundamental. O Brasil é uma peça fundamental nisso tudo, porque a gente tem ativos hoje que são fundamentais para o mundo conseguir atingir o Net Zero. E eu não estou falando só do carbono, estou falando da biodiversidade, do nosso potencial de energia renovável. O grande segredo hoje é que a gente vende todos os nossos produtos individualmente, como se você comprasse um faqueiro separado do... Comprasse a faca separada do garfo, separada da colher. O que a gente precisa é juntar os nossos ativos, colocar um preço justo e vendê-los como um pacote e não individualmente.